É, tá chegando, viu? Começa na sexta-feira a Expora Satuba 2019 e se você que tá em casa ainda não garantiu o seu ingresso, corre que dá tempo. Priscila Andrade tá no recinto de exposições da cidade e ao vivo tem os detalhes pra gente. Tudo bem, Priscila? Tomando um cafezinho por aí? Boa tarde. Priscila Andrade. Pai, 60 anos de expor a Arasatuba. Já parece que a Arasatuba tem aquele cheiro de café, que atrai coisa boa. Só pra você ter uma ideia, vai ter o quê? Vai ter a segunda-feira de genética, que são as raças Senepol, Nelore, que tem alto poder de produtividade. Vai trazer as raças Mangá Larga, por exemplo, de cavalo, que vai ter julgamento, vai ter atividade, vai ter provas com eles. Aí você me pergunta, vai ter música, Priscila? Vai ter música, só no sapatinho. Inclusive do pagode ao sertanejo, que é o carro-chefe, vai passar também pela música regional. Serão 10 dias com 12 artistas que vão cantar e bordar, tá me entendendo? Mas é isso mesmo que eles vão fazer. E tudo isso pro público. Aí você vai me perguntar, cansou disso tudo? Vem pra cá. Porque as famílias vão ter várias atividades, desde Arco e Flecha, que tá voltando nessa edição de 60 anos da Esporasatuba, até um espaço como esse aqui, Casa Grande. A gente tá aqui num espaço criado pra revivar aquela memória sensitiva. Aqui da parte agropecuária, do povo que usava, se tinha problema de formiga na sua casa, minha senhora. Aqui, ó, como é que o povo matava formiga na época. Aqui tudo você pode pegar, tocar, perguntar como é que faz pra funcionar. Aqui, ó, é uma casa, é uma reprodução fiel das coisas. Aí você vai falar, tá bom, Priscila, como é que eu faço pra ir? Você não pode ficar por detrás da cortina, não pode. Porque se o show te espera, você tem que garantir o ingresso. Como é que faz pra garantir? Vinícius Ramos, um dos organizadores da Esporasatuba, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Ingressos, aonde é que eu consigo? Ingressos, nós temos um ponto de venda no recinto de exposições, na bilheteria principal, aberto das 10 da manhã às 10 da noite. É um plantão especial nessa semana que antecede o evento. E no shopping Praça Nova, também das 10 da manhã às 10 da noite. Vinícius, a gente chegou aqui e tinha um povo comprando já lá na bilheteria. Foi lá perguntar pra saber, né? O povo já tava com dinheiro lá comprando. É assim, essa semana o fluxo de gente comprando ingressos aqui é muito grande. Estamos a 4, 3 dias do evento, né? Então, quem não comprou, que venha ao recinto, que vá ao shopping, adquira os seus ingressos. E também temos a venda online pelo site da aloingressos.com.br. Isso que eu lhe perguntar. Quer ficar em casa pra se produzir, pra escolher aquele visu, chapato, bota, acento e tal? Não quero, quero comodidade em casa. Vai no endereço do link. aloingressos.com.br e compre seu ingresso até na quinta-feira. E tá quanto custando, hein? Ingressos variam de R$ 35,00 até R$ 130,00, que é o preço do Camarote Super Premium. Vai ter também a Expo Solidária, que é no dia 7, né? Expo Solidária é no dia 9, na quarta-feira. Os ingressos são... O custo zero, um quilo de alimento não perecível. Você deixa na portaria e você pode entrar no recinto a partir das 14 horas. Vai ter show, vai ter feira, vai ter exposição, vai ter atividade pra toda a família. 60 anos, reúne tudo isso, Vinícius? Reúne tudo isso. 60 anos, uma edição especial da Expo Arassatuba e com muitas novidades. Só uma correção, a Expo Solidária é na quarta-feira, dia 10. Ok, muito obrigada. Já tá anotado na agenda, Gustavo, já se preparou. Vi, muito obrigada. Obrigado. Deixei um cafezinho ali passado pra você. Vai lá tomar? Tô indo. Obrigada, viu? Enquanto isso, a gente chega aqui, porque eu vou mandar uma mensagem pro Casagrande. Porque ele tem que vir. Então, o ingresso não pode deixar de vir, Casagrande. Ai, mandei. Agora é só esperar ele receber a notícia. Será que ele já recebeu, Casagrande? Eu disse, você já recebeu no seu celular. Não pode deixar de vir, hein? Ainda não, mas com certeza irei, viu, Priscila? Obrigado. Mais um ano aprontando todas na Expo Arassatuba 2019. Sempre aqui com a gente no SBT Interior. Boa tarde pra você e bom trabalho, viu, gente? Então, ao longo de toda a semana, a gente traz os detalhes da Expo Arassatuba 2019. 2019. 2019.